Salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Bom galera, estou aqui para trazer mais um vídeo aqui para vocês. Vocês sabem que o canal DNX CSGO tem o prazer em trazer bicho de aumentar FPS no CS de vocês. Bom, hoje não muda o que eu quero fazer e nem o trabalho que eu venho trazendo para vocês aqui no YouTube, que é sobre como aumentar o FPS do CS2. Hoje eu decidi trazer algumas opções que vocês podem estar fazendo para aumentar o FPS do seu CS de vocês. Então galera, você que está chegando aqui agora, você que é novato, aproveita para se inscrever, deixar o like, se inscrever aqui no canal. O DNX está super dedicado trazendo vídeos de sábado, domingo, todos os dias de domingo a domingo. Shorts, conteúdos ilimitados aí para vocês. Bom galera, é o seguinte, hoje como a gente estava falando para vocês, a gente vai falar sobre FPS no CS2, como aumentar a taxa de quadros e também otimizar mais o jogo. É o seguinte guys, para quem não sabe, para a gente ter um jogo otimizado, a gente precisa de ter um PC otimizado. Eu tenho uma pasta de vários arquivos aqui no meu PC, que eu vou trazer para vocês muito em breve, não vai ser agora porque ainda a gente não bateu as metas de likes, mas essa pasta vai ajudar muitas pessoas aí a aumentar o FPS do CS. É o seguinte, o Counter Strike 2, lançado gratuitamente para o PC no Steam, é um dos grandes jogos de títulos em primeira pessoa e pode rodar fluidamente em diferentes configurações gráficas. Mas é claro que uma breve configuração pode melhorar o desempenho, né? E acompanhar a velocidade do jogo, o usuário pode monitorar o seu FPS, os quadros por segundos, etc., somente utilizando alguns comandos. E comandos também são importantes para aumentar o FPS do CS2, não somente para visualizar, não somente para observar como ele está indo, e sim como também melhorar. No CS2, a desenvolvedora equilibrou o trabalho da GPU com a GPU, o que significa que as máquinas mais potentes não terão uma diferença significativa de FPS nas configurações altas e nem baixas. E que nem eu estava falando para vocês, tem muita gente que assim, acha que, ô, eu vou baixar a resolução aqui, vou baixar isso aqui tudo no baixo e vai ficar melhor. Recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre isso, coloquei a resolução um pouco mais alta e descobri que não tem tanta diferença. Pelo contrário, deixa o jogo mais liso e mais fluido, tá? No entanto, para quem está com FPS baixo, a mudança de resolução, por exemplo, é essencial. É claro que se você tiver o FPS assim extremamente baixo, você pode estar olhando, sim, claramente, uma outra resolução, testar não faz mal, certo? Então testa, veja qual é que é, qual você acha interessante. Então é o seguinte, antes de seguir o passo a passo de otimização do CS2, preparamos umas listas completas de dicas que vão te ajudar a melhorar o desempenho e a experiência dentro do CS2. Uma das primeiras dicas que eu vou passar para vocês, galera, é atualizar os seus drives de gráfico. É, galera, em parceria com o K-Drop, o canal de CSGO vai sortear 5 facas, sendo 2 facas em um sorteio e 3 em outro. Vale muito a pena você participar desse sorteio porque são poucos depositantes. Como vocês podem ver, atualmente tem só 3 depositantes, o valor mínimo de 2 dólares. Se depois de 2 dólares você já está participando, não vai precisar preencher o formulário nem nada. É só você entrar no site, depositar o cupom de CSGO e clicar no link da descrição para participar do sorteio, tá bom? É muito simples e fácil. Venha participar e ganha uma faca. É muito importante que você deixe os seus drives de gráfico totalmente atualizado, que você não possa estar perdendo. Tipo assim, se você está com o gráfico, os drivers muito antigos, desatualizados, pode ser que dá muito ruim, tá, galera? Principalmente na versão nova do CS2, que impõe muitas dessas coisas das novas atualizações, etc, etc. Os drives de gráfico são softwares que permitem que seu computador se comunique com a sua placa gráfica. É tipo uma gerência da sua placa de vídeo, os drives. E se ele estiver desatualizado, os jogos sempre atualizam, mano. Então, uma coisa não pode estar desatualizada aqui no caso dos drives, entendeu? E como que você pode fazer isso, galera? Recomendo que você entra na Steam, depois você vai na Steam, pesquisa Driver Buster, e depois baixa, instala, tudo certinho, pede para verificar e eles vão instalar e atualizar vários drives para vocês. Ok, resolvido? Não, depende. Pesquisa o nome da sua placa de vídeo ou da sua desenvolvedora, depois você vai no site e tenta achar qual que é o nome da placa de vídeo e o drive corretamente munico para a sua placa de vídeo, certo? Fezando isso, você já fez o passo completo. E é o seguinte, você pode baixar os drives mais recentes para a sua placa gráfica diretamente, como eu falei, no site do fabricante. É simples, mano. Não tem muito erro. Agora, uma coisa muito importante, que é a próxima dica que eu vou falar para vocês, é que vocês verifiquem seu hardware. Como assim verifica, mano? É muito simples. Às vezes você está com uma placa queimando, você às vezes está com uma placa, uma memória RAM ruim, entendeu? Então você tem que verificar como é que ele está, o drive. Porque é o seguinte, se você às vezes tem uma condição de comprar uma memória RAM, você vai e compra uma memória RAM. Tem muitas opções para vocês fazerem isso. Se você já tentou ajustar as configurações gráficas e atualizar seus drives e continua tendo problemas, pode ser necessário que você verifique seu hardware. Verifique sua placa gráfica e seu processador estão utilizando, ou se estão funcionando corretamente. Você pode tentar limpar seu computador para remover a poeira e outros destritos que possam estar obstruindo o fluxo de ar. Isso é importante, porque às vezes você tem muitas, muitas memórias RAM, a placa de vídeo tem muito tempo que você tem o seu PC, mas aqui o que eu posso recomendar para vocês é que vocês levem no especialista. Se vocês veem que está muito ruim, a não ser que vocês saibam mexer, porque isso aqui já é algo muito mais complexo e mais perplexo. Então, você só mexe se você souber. Use uma configuração de jogo personalizada. Essa aqui é a próxima dica, tá bom? A configuração padrão do CS2 pode não ser a melhor para o seu computador. Experimente diferentes configurações para configurar e encontrar uma que funcione melhor para você. Você pode encontrar informações sobre como configurar o Counter Strike do seu computador no site do próprio jogo, dependendo do seu requisito mínimo. Ver o FPS durante o jogo também é essencial para você ter o controle disso. Você tem várias maneiras de utilizar essa ferramenta de ver o FPS. Para ver o FPS em suas partidas, primeiramente use o comando CL show FPS. O vídeo editor para colocar na tela aqui é o CL underline show FPS 1. Agora, galera, tem uma opção também que dá para você fazer ativar a visualização de FPS no próprio Steam de configurações. Você vai abrir as configurações da Steam, vai vir em jogo e depois vai vir ao contador de quadros de FPS por segundo e vai marcar a opção e aonde que ele vai ser exibida, tá bom, galera? Não tem muito erro, não. Bom, galera, agora reduzindo o tamanho da tela de 16x9 para 4x3. Para quem não sabe, galera, se você tem um PC mais zoado, então você requer essa diferença, tá? Às vezes, quando tem muita gente que joga Full HD, por às vezes até mesmo não entender, 16x9. Tenta utilizar a resolução 4x3, que é uma resolução um pouco mais leve. Acesse a opções básicos nas configurações de vídeo, clique no símbolo e na engrenagem o básico. Nas configurações de vídeo, na proporção da tela, mude de 16x9 para 4x3 e coloque a quantidade de hertz do seu monitor. 60, 144, 240 ou até mesmo 360, que já está disponível na atualidade. Selecione a resolução que mais lhe agrada, que é uma resolução mais leve, ou resolução personalizada, que seja, que aumente o FPS. E agora, confirma as suas alterações. Você pode testar diversas resoluções, e aqui no canal do NXSGO a gente traz também diversas resoluções para a gente testar também. Para ter um bom desempenho no seu jogo, também é necessário ajustar as configurações avançadas no CS2. Tem muitas opções, guys, que vocês podem fazer nas configurações avançadas, como aumentar o contraste dos jogadores. Tem um vídeo aqui no canal mais específico, falando sobre como configurar ou ter uma melhor configuração, mas eu recomendo que vocês dêem uma parada para pesquisar essa aba de configuração, que essa aba de configuração é super importante, tá galera? Porque é uma aba onde tem muitas configurações interessantes que você pode utilizar para melhorar o FPS, tá? Guys, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês gostaram, deixem o like, passei algumas dicas para vocês aumentarem o FPS. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu, falou e fui!